A palavra de vida eterna Evangelho de São João capítulo 12 versículos 24 a 26 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo Mas se morre, então produz muito fruto Quem se apega a sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna Se alguém me quiser servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo Se alguém me serve, meu pai o honrará Celebramos uma festa importante, São Lourenço São Lourenço, que está à frente da devoção a respeito dos diáconos Em nossa igreja de Belém, como em outras dioceses O número grande de diáconos, de servidores, da caridade, do altar e da palavra de Deus É muito significativo e muito importante E o diácono é chamado a servir, a doar a sua vida Mas não só o diácono como São Lourenço Todos nós temos a mesma vocação Como Jesus, precisamos aprender a gastar a nossa vida pelos outros Quem a retém para si, se torna uma pessoa infeliz O caminho da felicidade só pode passar pela saída de nós mesmos Para amar a Deus, para amar o nosso próximo Servir a Deus significa viver os seus mandamentos E o que Ele quer mais É que em Seu nome, por causa dEle Nós amemos o nosso próximo Deixemos que essa palavra penetre profundamente Em nosso coração no dia de hoje É a palavra de vida eterna E proteína Tempo TEMpo Obrigado.